Esse caso muito sério vem da região de Teoflotone, um menino de um ano e oito meses morreu após ser picado por um escorpião. Isso hoje em Teoflotone. O acidente aconteceu em Novo Oriente de Minas, na casa de um amigo da família, onde a criança brincava. Ela chegou a ser levada ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu ao ferimento, pois o seu estado de saúde era grave. Essa foi a segunda morte por picada de escorpião na região Nordeste Mineira. Isso na comunidade de Juca Porto, lá na zona rural de Santo Antônio do Jacinto. Também teve uma criança de três anos que morreu depois de ser picada por um escorpião. Quando se preparava para ir para a escola, o menino estava calçando um sapato e não percebeu ali o bicho em meio à meia dele, que ele iria vestir, que ele iria calçar. Então o garoto também foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os secretários de saúde de Santo Antônio do Jacinto e também de Almenara disseram que chegaram a aplicar três ampolas de soro em um desses pacientes, mas nada resolveu porque o estado já era considerado gravíssimo.